E durante essa semana a Agricultura BR tem mostrado como que foi e como tem sido a safra 2016-2017 da soja no estado do Mato Grosso. Desde a preparação para o plantio até a comercialização. Você acompanha agora o quadro Caminhos da Produção. Esta safra de soja do Brasil teve influência do fenômeno climático Laninha, o que trouxe chuvas regulares para a maior parte do país e manteve a boa expectativa de produção ao longo de todo o ciclo. Reveja agora na reportagem do Valdir Pacheco como os produtores do Mato Grosso receberam a notícia. Ao contrário da safra 2015-2016 que sofreu influência do El Ninho, levando as lavouras a passar por forte estresse hídrico, neste ciclo 2016-2017 Mato Grosso está sendo regido pela Laninha. As primeiras projeções meteorológicas apontam chuvas regulares daqui para frente. O agrônomo e produtor rural Ivan Bedim, filho de pioneiro em Sorriso, planta uma grande área de soja há muitos anos e hoje faz uma comparação com a safra passada. Este ano realmente a condição climática para estabelecimento e crescimento da soja até agora está muito boa. Não tivemos nenhum problema na nossa região aqui, que fica muito próximo da cidade de Sorriso, nenhum problema de estresse hídrico comparado à safra anterior. Tivemos um volume muito bom de chuva distribuídas em todos os talhões, coisas que o ano passado realmente não aconteceram. Quando chovia, choveia muito isoladamente. Este ano nós temos chuvas em maior volume e melhor distribuídas. Solo de boa qualidade, semente tratada, água e chuva na medida certa, é tudo que a planta precisou até agora para desenvolver e manifestar toda a sua arquitetura. Você tem uma condição de quantidade de nó reprodutivo boa, você tem um material semi-indeterminado ou indeterminado, que são o caso desses primeiros, que realmente tem um porte muito bom, uma quantidade de nó reprodutivo que vão nos indicar um potencial bom de produtividade. E a questão de confirmação, sim, agora tem uma etapa muito grande para a frente. Enchimento de grão, a fase crítica ainda, desenvolvimento de vagem, principalmente enchimento de grão. Nós tivemos, por exemplo, uma comparação com o ano passado, que está fresca na memória, umas produtividades muito baixas, cultivados que desenvolveram bem, mas no enchimento de grão tiveram estresse hídrico pronunciado e com baixa produtividade. Valdir Pacheco, para o SBA. O fenômeno El Ninho do ciclo 15-16 derrubou para baixo das 50 sacas por hectare o rendimento médio anotado nas lavouras de soja do estado Mato Grosso, patamar mais baixo desde a safra 2012-2013. Com o retorno do clima satisfatório na atual temporada 16-17, rendimento médio das lavouras voltou acima do número de 50 sacas por hectare, inclusive alcançou o seu recorde. Vamos relembrar quais foram as produtividades da soja no estado Mato Grosso e nos últimos ciclos e a recuperação nesta última temporada. Temporada 12-13, rendimento médio estadual ficou em 49,80 sacas. 13-14 subia para 51,93. Safra 14-15, o estado do Mato Grosso rendeu 52,89 sacas de soja por hectare. Safra passada 15-16 teve influência do El Ninho. Rendimento médio por hectare foi para 49,78 sacas e na atual temporada recuperou o movimento de alta, alcançando o seu maior nível da história, 55,39 sacas por hectare. Em abril deste ano, o produtor de soja do estado do Mato Grosso já estava bem satisfeito com os resultados. E foi tão bem nessa questão da colheita que muitos anteciparam o plantio do arroz safrinha. O produtor Alberto Capelari é pioneiro em Mato Grosso, plantando o Médio Norte desde a década de 70. E nesta safra de soja está mais otimista se comparado com a safra passada. Nessa safra aí, tudo está se projetando bem, né? O que a gente está vendo aqui, pelo que até agora está um ano maravilhoso, a chuva está excelente, nem se compara com o ano passado, que aqui foi uma área que eu achei que eu ia perder e agora ela já está com uma área garantida, né? Com variedades safrinhas consolidadas nas principais regiões produtoras de Mato Grosso, o produtor Capelari pretende plantar três culturas, sendo uma delas conhecida como cultura de terras altas. Neste talhão de 380 hectares, que será colhido agora no dia 5 de janeiro, a expectativa é colher 60 sacas por hectare e logo em seguida plantar o arroz safrinha. Eu já plantei para fazer a safrinha de arroz, por isso que eu plantei ela antecipada, está correndo até o risco do início, né? De um veranico, alguma coisa, de ela não poder produzir aquilo que ela tem capacidade, né? Chuvas constantes contribuem também para o não surgimento de uma praga que nos últimos anos tem causado grandes perdas nas lavouras do Estado. Está chovendo bem agora nesses dias, está dando bastante chuva, então isso aí ajuda muito a mosca branca, a não proliferar a mosca branca, né? Então isso aí controla muito. Se manifesta mais nas regiões que está chovendo menos, né? É, onde tem pouca chuva ela se manifesta mais. Aqui como está dando esses toró grandes de água aí, então ela não está aparecendo tanto. É lá, ó, é muito difícil você ver alguma voar aí. Valdir Pacheco para o SBA. O clima chuvoso satisfatório da fase de plantio da soja no Estado do Mato Grosso permitiu com que o Estado finalizasse as atividades de semeadura com um mês de antecedência na comparação com o que fizeram na temporada 2015-2016. De acordo com os dados do EMEI, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, enquanto na safra 15-16, plantio da safra de soja no Estado havia sido encerrada no dia 14 de janeiro de 2016. Em relação à safra 16-17, plantio foi finalizado no Estado no dia 15 de dezembro de 2016. Um mês de antecedência permitindo, portanto, um plantio mais tranquilo na segunda safra. Pois é, mas antes disso, quando estava se preparando para o início do plantio da temporada 16-17, ainda em outubro não havia chuva suficiente para o início do plantio em algumas regiões do Estado do Mato Grosso, o que trouxe muita preocupação para muitos produtores rurais do Estado. Nesta safra de soja 2016-2017, tem chovido bem em quase todo o Estado de Mato Grosso. Mas logo no início do mês de outubro, ainda não havia chuva regular em muitas regiões produtoras, como em Santa Carne. O produtor rural, o de Marcene, planta na região há quase duas décadas. E nesta safra, está um pouco atrasado em relação aos outros anos. Agora, a preocupação é com a chuva na colheita. Atrasou o plantio, então agora a preocupação, na verdade, agora mais é lá na colheita. Porque como atrasou o início do plantio, tivemos que apurar depois o plantio para ficar na janela boa, né? Então agora vamos torcer para que na época da colheita não chova tanto, né? A chuva chegou tarde aqui na região de Santa Carne, a 30 quilômetros de Sinop. Aqui nesse talhão, foi plantado no dia 30 de outubro. Um período considerado já fora da janela ideal para quem pretende fazer a segunda safra do milho safrinha. Chovia em volta tudo aqui e aqui para nós nada, né? Mas agora, choveu, está normal já, a lavoura está muito boa, de bom padrão, né? O produtor, além de plantar o milho safrinha, no restante da área vai fazer a cobertura verde para proteger o solo até o plantio da próxima safra. É a grande importância do milho de safrinha, né? Deixa essa palhada aqui que é uma maravilha, né? E aonde a gente não consegue plantar milho, faz outros tipos de palhada, com milheto, com capim, com crotalária. Então temos utilizado diversas aí para flotacionar, né? E a região nordeste do estado foi a única que encontrou mais dificuldades na hora de plantar a soja na temporada atual 16-17, por conta de chuvas menos regulares. De acordo com o e-mail Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, enquanto no início de outubro o estado tinha em média 16,5% de área já plantada, a região nordeste não alcançava nem 2%. As atividades na região só começaram a ganhar ritmo no mês de novembro. Amanhã tem mais reportagens da retrospectiva da safra da soja 16-17, no quadro Caminhos da Produção. Agradecimentos da Patrinha...